E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD, agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, então é o seguinte né rapaziada, espero que entenda, todo dia vai ter vídeo reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês, então só bora que já tô fazendo hora de mais, bora! E aí pessoal, vamos lá! Então eu não vou falhar, pra você não acertar, cê falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas, mas não entendi nada, não compreendi, não pela complexidade, que é o dialeto, cê tem a cabeça grande, da hora, headshot, faço o acerto, tá? O que eu vou fazer nessa levada? Cê fica até parado, faço aqui uma que é improvisada, você não arruma nada, sabe por que cê não tá entendido, não é um exemplo de fazer um call, é um exemplo a não ser seguido, tá? É da hora tá na final com o JP e vê que depois de tantos anos continua igual, daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombomando lá no regional, em 2018, era dois moleque afoitos, mais novo da chave, olha que grave, hoje em dia a gente chegou bem pesado, sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave, só tanto faz mano, eu vou pra cima, A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de mat ou morre, tem muitos flashes, mas muita gente vê o close, e pouca gente vê nosso corre, o Apollo faz essa rima bem pesada, e é pra botar o JP dentro do bolso, se você junta todas as minhas rimas desse round, vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço, daquele jeito, mano, sabe que é assim, que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ou, é desse jeito que é tudo inverso, tanto faz porque é sempre um dia após o outro, é, é sempre dia após o outro, se junta o que você falou, tem mais parolas que meu pescoço, mas se você pegar as falhas do JP, tem mais parola do que eu joguei, pra porco nenhuma, por isso que você se acostuma, tá ligado que todo mundo é testemunha, tá ligado que eu já faço show, mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña, você realmente disse sobre o corre, e infelizmente eles não vão ver o close, só que agora ele se fode, porque eles lembram do close, eu lembro do Miros Love, tipo o que vem antes, sou interessante, tô antecipando essa jogada, tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu, e sei que sem eu, mano, eu não sou nada, mas eu tenho toda minha família, toda minha filha, também tenho toda a caminhada, realmente nas antigas a gente batalhava, Você é um velho carro que eu ainda chito da estrada, porra, bitvibar, não. Ai, 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 3, 2, 2, 1, 1, ela é a Maria que mata MC, acabei de ouvir, tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim, ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui, cê vai me matar de quê? De rir? Oh! Não me enxame o ringa, vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Oh! Deixa a cira, cê vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. Oh! 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine, entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme. Oh! Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação, mas atuação de mão da rima, mal que se fudeu, cê não percebeu? Já era, Kraut, cê perdeu. Oh! No momento, achar que cê era boa, eu perdi muito o meu tempo. Oh! Não sei nada, na essência, eu perco o meu tempo e você ganha experiência. Oh! Não é minha vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência. Mas você entendeu realmente essa aposta, cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas. Oh! Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos, nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. Oh! A pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui, faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free pelo visto, cê esqueceu o que que é ser um MC. Oh! Por isso mesmo, não mantenha a sua esperança, sinceramente, cê não avança. Hoje você vai sambar, pega meu copo e agora dança. Pra você entender, que cê vai tomar, sinceramente, que agora eu vou improvisar. Porque, parceiro, cê sabe que eu não perdo pra ninguém. Por isso mesmo, que agora não fiz pena, eu mando bem. E agora, com a minha zima, você vai além. Eu mando um patalete, no final, falo gang gang. Oh! Sem saber que é assim, sinceramente, a Maria vai causar seu fim. Por isso mesmo, que esse é o trocadilho, ele faz o vetroide, o pleno seu novo filho. Oh! Que que, que que, que que, que que, ei, oh, ei, oh, 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 calma lá, calma lá, calma! Vigilão, 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 vigilão. Eu tenho um novo filho, calma, é que cê acha que a cidade. Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade. Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado. Eu sou um filho, você é um clone frustrado. Então, cê... Ficando longe, é pra porque eu tô na sessão da. Cê sabe que o verso hoje não te salva. Isso não é Ceilândia, você é a praga da Norte. Eu a praga da Pratilândia. Vigilão, 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 vigilão. Tô chegando longe, é pra porque eu tô na sessão da. Cê sabe que o verso hoje não te salva. Então, cê calma, meu parceiro, você é irrelevante. Na batalha, você sabe que eu não rimo como antes. Vou chegando, já provo você insignificante. Eu mando o Speed Flow, eu sou filho do Cante. Nunca ouviu! Fala de chuta bomba, o outro acha bonito. Fala de história rojão. Enquanto cês tão assustando autista e cachorro, eu deveria ver essa discussão. É perder na mão. Cês acha que tá bom? Cês acha que tá fofo? Por isso eu acabo que não vão chegar no topo. Até porque lírica não é cê pegar e atirar. É só na rima que eu sei trocar pipoco. Por isso a sua ideia foi de louco. Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração. Então eu tô fazendo a comemoração do povo. Eu vou soltar o rojão pra cima. Por isso agora a certeza que a Lili padece. Soltaram o rojão pra cima e soltaram um tiro. Mas a medalha nunca foi dada para quem merece. Ei, ei. Não é pra quem merece, é quem vive na mesmice. Do que adianta ser culpa eles? Cê torce pra quem torceu pra quem tava quando cê tava triste. Essa aqui é a fita. Por isso que eu te mostro mesmo que você não sobrevive em trincheira. É fácil ver eles te aplaudiram quando cê venceu. E não quando cê tava sendo uma guerreira. Amor! Só na retina. Eles aplaudiram quando abrem na cortina. Sabe o que eu faço com a moda? A medalha pra esses bó estafados que eles atiram e trabalham à toa. Aplaude e abre a cortina. Só que eu vim pra fazer rima. Me respeita e respeita as mina. Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima. Quando cê chorar quem dá risada. E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada. A minha orquestra já tá formada. Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca. Eu mando do meu verso. E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra. É que a plateia me ama. Só que os cara que não tava ganhando caixa é os cara que me detesta. Boa! E aí, e aí? Foda mesmo. Ei, dois, três, dois, um. Foda mesmo é que cê acha que só você paga suas contas. Tá vivendo isso, tá maneiro. Eu aprendi que ri é bom, mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero. Boa! Então cê vem se aprende. Não é porque eu tô no topo que os outros tão. Então o rap não é sobre si. É sobre fala em proporção e falar em união. E aí? Mas infelizmente falaram que é quatro. Você falou isso, a palavra engoliria. Foda que cê olha só pro seu umbigo. Por isso que união hoje em dia virou tupia. E aí? Virou tupia. Isso que cê fala. Enquanto o vizinho via minha coroa chorava. E eu sou o sangue verdadeiro. Minha mãe brindou com cálice, mas era com o sangue do cordeiro. Quem me tirou da jaula, como uma aula eu vou te botar no meu bolso. Pra você entender como funciona, é hora da janta, mas cê vai virar almoço. Eu falei que era pitbull, te vejo como um pedaço de osso. Tentando enfelecer, você enfinou o nariz, e aí eu voei no seu pescoço. A, 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 a! 3, 2, 1, A, a, a! Tô dopando na sua cara, eu tô chutando. Siqueiramente sabe quando eu tô improvisando. Você não andar de fuzilheira, então segura o queixo. Pra ele não cair quando cê viu Black Lee, mano. A, a, a! Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano. Sinceramente na sua cara, você sabe que de fato eu vou bater. Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral. Só baixei pra pegar ela e devolver pra você. Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta. Tá ligado que eu te ganho na minha palma? Você faz um pão, você canta em baladinha. E a rima é música, eu canto em sala de aula. Vocês já sabem claro que eu tô na moral. Nem tem sala de aula, você já manda mal. Na sua escola é o aplicante que faz um sarau. Tem uma diferença, você tá falando. É pra combinar com a moral. Só que aqui cê manda mal. Sou sobrenatural. Eu sou um faletal. E o que eu faço, ontário? É natural. Eu sou um faletal. Eu sou um faletal. Eu sou um faletal. Você não acompanha o meu nível racional. Você perde porque cê é natural. Eu sou estranho, uma atividade paranormal. Uaaaaaam. Três, dois, um, UMA. Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rimo Eu não faço cara de susto quando eu rimo Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano Uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me enganar Tá feio pra você pedir o terceiro que esse é mais Eu pedi terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços tipo um coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio volta a semana que vem Não! Go! 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 Go Tá deixando o like, se inscrevendo, hein? Vá embora, hein, rapaziada? Todo dia é tema de novo aqui. Vá embora. Não é, a gente também, por isso que eu faço o verso e mando bem. A gente pode perder ganhando o Dúlio V, cê tá perdendo tempo só de rima contra mim. É, só de rima contra mim, e você perde tempo de rima contra mim. Aí, parceiro, é sem demora, rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora. Mas tá sem sorte, cê não perde a hora, que é a hora da sua morte. Por isso mesmo, que essa é insensatriz, é atrasada, mas na hora certa é por matar vocês. Blá, 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 eu componho, hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho. Ah, tá achando o que ser fudido, hoje eu amasso o chaveirinho favorito. Piso em cima do meu sonho, tudo bem, eu sou ligeira, sou assim pra dar um salto na sua carreira. Não vai entender, então demonstro, é o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro. Tá improvisado, então ativa quatro passos, cê leva quatro porrada. Aê, eu vou chegando, verso eu já fiz, é que eu sou inteligente, eu tô no pique do alien X. Yeah, 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 não entendi, mas tudo bem, que eu faço free. Ele fala quatro braços, né, inteligente, vai tomar no cu de quatro formas diferentes. Relógio do Ben 10, X.E.L.8, sai correndo com seus pés. Ativa o monstro, comigo cê não aguenta, vem com seus quatro braços, eu tenho a massa cinzenta. Só que não tá usando, por isso mesmo que agora cê tá apanhando. Pra cê não entender, que você tá sem sorte, nós quatro se uniu e juntamos o Megazort. Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som, eu tiro suas peças numa operação sangrenta, e minhas rimas vêm da caixa de ferramenta. É, ela vem da caixa de ferramenta, minha vem daqui do som porque ela que me alimenta. Ele fala de caixa, você com ela pode falar de caixa, mas não pensa fora dela. É, mas a sua rima ela é horrível, a caixa é baixa, tá combina com seu nível. Aí, cuzão, você deu vacilação, minha caixa é preta porque eu tô em modo avião. Fora da caixa, somos pensadores, e é por isso que eu não tô nos bastidores. Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade, tipo caixa de ferramenta, eu arranquei os motores. Ah, você arrancou os motores, você falou dos bastidores. Fora da caixa, você traz suadores, só que eu não trago a caixa, eu trago o baú do David Jones. Não, não, isso você não traz não exata, é David Jones porque sua rima é pirata. Falou que tá na altura, no improvisado, senta no avião e eu tô com o teleguiado. Mas não derruba o blindado, a recusão, pra mim isso é um frustrado. A caixa é de ferramenta realmente, porque eu sou a chave de fenda que abriu a merda da sua mente. E eu tô na rua, e eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua. Você pode ser o David Jones, eu trouxe um balde não, trouxe um jardim das flores. Ah, cara, você tá fodido porque você não pensa comigo. Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo. Não adianta, você não fez o improviso. Não remo nada, vai pro cantinho do castigo. Esse cara tá querendo até respeito, eu vou ter que chamar Supernanny. Por isso que agora esse é o microfone. Vou bater na criança pra ver se ele vira homem. O que é problema é Supernanny. Não vem comigo, mano, que você vai passar e me chamar. Se é de Supernanny, o mago não é que a sangue. Pesquisa, chamo eu, apoiado do Black Panther. Pesquisa, chamo eu, apoiado do Black Panther. Pesquisa, chamo eu, apoiado do Black Panther. Eu vou brinca com a filha, o adotado é o melhor rimador da família. Pesquisa, vai brincar comigo porque é agora. Só porque eu bati no Black Panther na história. Bateu no Black Panther, cê sabe, então entenda. Olha pro Samuel, roubava tua merenda. Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei, se o botão já te matei Você vai debochar, calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado que você no Tik Tok, tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder porque nós nunca foi rival Você calma que você tá fudido Você tem que ganhar duas mortes e aí você empata comigo Ah, do Tik Tok, de dancinha Mas a música que virou trend, foi a sua ou foi a minha? Tudo bem, tudo bem, tá ligado Que eu chego improvisando Pera, pera, mano, você é um idiota Eterno mirim, eterno saco de pancada de carioca Mas pera, 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 agora que Moleque, eu vou te encaixando Pera, 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 saco de pancada Lá do Johnny, chama de Playboy Não batalhou com seu clone Você é Playboy também E eu vou chegando, né, meu mano Agora que não refém um Playboy, outro Playboy Como assim não entendi Mas pera, rapazada, que eu vou matando no free E pera agora que, então, eu vou te bater Meu pai tem Mercedes-Benz com ela Acropela você Peste palma pra Teletra Norte Pá, pá, pá Bruner, ó, pó, 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 pó na sua cara Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Ó, pó, 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 pó Você ouve, pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra Que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco Você tá afoito Você é inferior em tudo Eu sou o Boca de 08 Caralho, cara 3, 2, 1, tipo Boca de 08 Você tá afoito Porque você é um MC Que só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09 Você tá possuída, cadela N segurança Ah, Cadela é você Quem na cidade Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a Cadela E eu a carrocinha de guarulhos Oh, 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 oh Mas percebeu que o bicho é de destroyed e não de viu E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do caninho, a revolta do caninho Você é a revolta do caninho, não puxa a vibe porque não fez, você viu? Você é a revolta do caninho e eu grimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos É o caninho, minha pancha na sua cara dói mais do que dente siso Isso é bom Improvisação, dói mais do que dente siso, minha pancha é uma incisão É uma incisão, calma, que acabou sua vez O Brenos faz mato, você não sei, sabe, nego, você fez gays Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Eu nunca gostei de ganhar no susto, muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação Me desculpa parceiro, mas se a justiça é cega, os meus olhos não Eu sei que é visão, por isso o mano que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado, mas você sabe que eu sou de verdade Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade Não, não, eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round Você renasce no terceiro round, é por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo é o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau, então vem se se caminha Agora eu tô batalhando com o poder negral, hoje eu tô fazendo a minha É, você tá fazendo a sua, mas eu percebi que você não tá legal Ih, ah, você quer falar que você tá ganha feliz demais Agora o mano é degrau? Eu sou o mano é degrau Mas agora eu te mostro que ela é tal Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal, sabe que é bem assim A minha fé nos mostrando, a minha fé em você também Minha fé em mim Ih, já que sua fé é imortal Mano, você sabe, é vitória Mas a sua alma ser imortal lá no céu Hoje o corpo morra agora O corpo morra agora Essa parte você não entendeu Quantas vezes eu não crime em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Eu sou ateu, principalmente pra acreditar em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de mata é o melhor de barulho O meio que Deus escolheu encheu meu ego Cego, pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim você é somente um prego E agora o seu ego eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá dominando tudo É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada Porra, se é que é rima é o que eu faço Nicolás, você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr quando perceber Esse ranger morfa Eu virei um megazoide Por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o PK O Jogo e trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou pega aquele que destaca É por isso eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha eu tô realizando a sua mente Isso você não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te parto na sua casa Que são ruas de barulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Você não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só 1% E é o resto do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele é me ganhar uma vez Então demorou que você é que você guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você Cala a boca Você é freguês Minha maior conquista uma aldeia e uma norte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão Você já deu o tal do carro Passa a mãe Nossa que incrível Pode passar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui seu infeliz Três anos E você não fez um puto do que eu já fiz Perdoa a sinceridade Tudo que eu fiz Você não vai fazer a metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar a favor Não fiz porra nenhuma Toma assim de nenhum coro Nem um carro pra mãe Você pega no meu prato Eu não sou o tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro Saga a mãe E a saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se a trabalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho do canto cara Demorou que cê não recara Eu lembro do milho é melhor Você se pode Cante, eu tô batendo No seu espimatozóide Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Tem filho do outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateando na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou reto Só anou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, mano Vamos lá Rima com vontade, mano É tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É, eu admiro Se eu corre, cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É, vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato, eu morro Querido, socorro Lá, no fundo do pulso Traz seu ataque Que eu revido em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat Nós encaixa Respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo? Qualquer rima Hoje eu vou te bater E realmente, meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha é um quarto ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou um perdão E se senta no fundo do poço Eu tô disposto a estender a mão Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço No mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente O centro pro paraíso Eu fiz ao contrário É desnecessário Mas cê sabe que agora eu passo o carro Fiz história fora Você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil Mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha C já comprou seu terceiro carro Eu não sei mais Eu escutei o verso Eu sou do Pimentas Minha vitória demora Igual o trevo do bom sucesso Cê tá me entendendo até o regresso E é por isso nego Que rimas eu trouxe excesso Cê tá ligado? Eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada Mas não vejo dores Você realmente tá travada Igual o trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo de quatro flores Caralho Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro Ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego Vou gritar por Itacoa E é por isso mano Que eu vou causar o seu fim Nego Eu grito Eu grito que eu sou de Itacoa E Guarulhos que tá hoje que pertence a mim Você tá me entendendo? É de sujeito E é por isso nego Que eu tô no microfone Cê saiu para rimar Outro lado era um menino Agora que você voltou Sou sujeito homem Cê é sujeito homem E esse sujeito some Por isso eu pare e penso Não mano eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha caixa Onde cê tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas cê tá afoito Rimo pra desgraça Essa punch é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas Porra! É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer Eu vou ter critério Vai tá os mamonas Vai ter o JP E o Rafa Moreira Você em outro cemitério Eu sei Que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão Eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira O Jota Morto Com mamonas assassinas Um barretto vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá de brincadeira É por isso que agora manda Eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Solta a roda e vem Porra! Isso é rima! Isso é rima! O beat acabou Pode Segura o beat Ele acabou A gente fez história sim Não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023 Presenciou seu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei E travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É Eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que você quer tomar O Barretto encarnou aqui com bica Então rapazadinha O que foi a batalha aí JP vs Barretto 30 minutos reagindo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rapazadinha Tamo junto É nóis Falou! Tchau!